Fala pessoal, gozaço na área, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje tem rodada das eliminatórias e a gente vai estar trazendo pra vocês tudo o que vai acontecer na rodada. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa também o sininho pra receber as notificações. Deixa aquele curtir e bora pro vídeo. Hoje tem rodada das eliminatórias e tem super clássico. Às 16h, na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians e Itaquera, São Paulo, jogam Brasil e Argentina. Vai ter o duelo do Neymar contra o Messi. O Brasil é o líder, tem 21 pontos, 7 vitórias em 7 jogos. Já a Argentina é a segunda colocada com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e ainda não perdeu. É o duelo dos invictos pelas eliminatórias. Super clássico, que vai ter transmissão da Globo pra todo o Brasil e também dos canais de Sport TV. Mais tarde um pouco, às 18h, jogam no estádio Casa Blanca, no Equador, a seleção da casa, Equador, contra o Chile. O Equador é o terceiro colocado, tem 12 pontos e quer vencer pra seguir na zona de classificação pra Copa do Mundo. Já o Chile, vendo a derrota pro Brasil, é o sétimo colocado, apenas 6 pontos e 1 vitória nas eliminatórias. O Chile quer ganhar pra tentar se aproximar da zona de classificação pra Copa do Mundo. Mais tarde um pouquinho, no estádio Campeão del Siglo, o estádio do Penharol, jogam Uruguai e Bolívia. O Uruguai é o quarto lugar e tem 9 pontos. Quer ganhar pra empatar ali em pontos com o Equador. A Bolívia, por sua vez, é a oitava colocada, tem 6 pontos e quer vencer pra tentar se aproximar da zona de classificação pra Copa do Mundo. Também às 19h, em Assunção, no estádio Defensores Del Chaco, jogam Paraguai contra a Colômbia. A equipe do Paraguai é a sexta colocada, tem 7 pontos e quer vencer pra entrar na zona de classificação pra Copa do Mundo. Já a equipe da Colômbia é a quinta colocada, tem 9 pontos e tá naquela zona de repescagem. Já fechando a rodada, às 22h, no estádio Nacional de Lima, jogam Peru contra a Venezuela. O Peru é o vice-lanterna e a Venezuela é a lanterna. O Peru tem 5 pontos, é o nono colocado e já a Venezuela tem 4 pontos e é o décimo. As duas equipes querem vencer pra poder sonhar em entrar na briga pela classificação, pelo menos pra repescagem e quem sabe disputar a próxima Copa do Mundo. O artilheiro das eliminatórias é o boliviano Marcelo Moreno, ele tem 6 gols, seguido por Neymar com 5 e uma turma boa com 4 gols. Luizito Soares, do Uruguai, Ângel Romero, do Paraguai, o volante Vidal, do Chile e o atacante Estrada, do Equador. Mais uma vez lembrando que essa rodada é a sexta rodada que foi adiada por conta da pandemia do Covid-19. Então é isso, concluindo a rodada, a gente traz o vídeo pós-rodada. Se gostou deixa o like, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Vamos com o Golzaço, hein? Segue também o Golzaço no Instagram e também no TikTok, é muito fácil de encontrar a gente lá. É só procurar por arroba golzaço. E aí, quem vence hoje? Brasil ou Argentina, hein? Jogão, Neymar contra Messi. Um abraço e até a próxima. E aí, quem vence hoje? Brasil ou 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 Brasil Obrigado.